Eu estou apaixonado Ei, meu amor Não quero estar mais longe de ti Ei, minha flor Eu não sei o que é feito de ti Sei que tudo acabou Desde o dia que partiste Sei que o nosso amor Para sempre Para sempre Volta para mim Quero te seguir Quero ouvir Espero Só quero Amar-te aqui É, quem correu-es? Tocar-te sem ti Aqui Obrigado Vocês têm muito espaço aí para dançar Quero vos ver dançar Vamos embora Obrigado Isto é que zonda Vamos saltar Vamos saltar Quero ver quem está mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Mais alto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ei, meu amor Não quero já mais longe do ti Ei, minha flor Eu não sei o que é feito de ti Sei que a gente não acabou Triste o dia que a partiste Mas sei que o nosso amor Viverá para sempre Volta a dormir Quero-te assim Te espero Quero aqui Só quero Amar com ti Deixar-te assim No caso Sem ti Vem, minha flor Eu não sei o que é feito de ti Vem, por favor Eu não quero já mais longe do ti Eu sei que o que é feito de ti Eu não sei o que é feito de ti Eu não sei o que é feito de ti Eu não sei o que é feito de ti A parte de ti Deixar-te assim Do que é feito de ti Eu não sei o que é feito de ti Eu não sei o que é feito de ti Eu não sei o que é feito de ti Sei que tudo acabou Desde o dia que batiste Mas sei que o nosso amor Viverá para sempre Quero descobrir o amor O teu corpo, quero olhar Porque senti o teu desejo Depois quero perder O fogo desce a doar Paixão que arde e que me queima Tu és o meu mundo A minha loucura Tu és o que creio Dentro do meu coração Tu és o meu sonho Tu és o sininho A minha alegria És a pia de paixão Tu és o meu amor Tu és o meu sonho Tu és o meu amor Obrigado, até a próxima Volta pra mim, quero-te assim Te espero, só quero Amar-te a mim, beijar-te assim Porque a ti sem sentido Volta pra mim, quero-te assim Te espero, só quero Amar-te a mim, beijar-te assim Porque a ti sem sentido Amar-te a mim, beijar-te assim Amar-te a mim, beijar-te assim Obrigado! Amar-te a mim, beijar-te a mim 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 Amar-te a mim, beijar-te assim Amar-te a mim, beijar-te a mim 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.